essa aqui é a sony pxw z100 finalmente estamos aqui em mãos uma câmera 4k você que está acostumado com a linha sony ela se parece muito com a linha nx da sony porém gravando em 4k bom o que uma câmera normal então nem se preocupe se você está pensando em operar em 4k porque a operação da câmera vai ser normal apenas a gravação em 4k aqui o hardware da câmera os três anéis anel de zoom foco iris botões assign os áudios dois áudios balanceados até então tudo idêntico com a vantagem aqui de trabalhar em 4k diferentemente da nx não dá pra gravar em sd o data rate aqui é bem maior então ela tem esse formato aqui o cartãozinho xqd ea possibilidade de gravação contínua né termina um vai pro outro no fluxo de trabalho normal que você pode trabalhar tanto em 4k como também você tem mãos uma excelente câmera full hd também pode trabalhar nesse formato com ela então a quem está comprando uma câmera hoje pode pensar se não é vantagem comprar um mesmo que tenha o fluxo de trabalho em 1080 se não compensa comprar 4k ou gravar em 4k ou usá-la como full hd nas saídas aqui para quem opta por um fluxo de trabalho em 4k você tem uma saída sdi com apenas um cabo você sai 4k e esse codec aqui ele já está prontinho para trabalhar ela vai vir aí com com o vegas o vegas já entende perfeitamente este codec de trabalho então não precisa se assustar com relação ao processamento um i7 um computador aí um pc top de linha vai editar esse material com extrema tranquilidade se você quiser conhecer essa gracinha de perto venha para a sigma ela está disponível no nosso showroom vai ser um prazer atendê-los